Olá! Olá, 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 meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, como eu sempre desejo que estejam. Mores, hoje eu vou falar de uma base, vou testar pra vocês, vou passar algum tempo com ela pra vocês conferirem aquela coisa que eu falo sempre sobre a veracidade do produto, se ele cumpre o que promete, se não é só blá, blá, blá pra gente comprar. E o que eu tô falando hoje? Estou falando de uma base da Vult chamada Mega. Continue aqui que eu já volto pra mostrar na prática como ela é para vocês. Bom, meus amores, vocês podem estar na dúvida, por que é que eu já estou com a cara metade de um jeito, metade do outro? Por que eu fui gravar o Stories aplicando esta base pra mostrar como é de um lado, como é do outro, com apenas uma única camada? Aproveitando isso, eu vim pra montar o videozinho do YouTube, que a gente quer saber, na verdade, se ela é boa, se ela não é, não é mesmo? Bora falar do que? Base Vult Mega Mate. Real Color, tecnologia Real Color, essa é uma base da Vult. Eu acho que eu ainda não tenho resenha da Vult, tem da Dylos, MAC, Criolândia, um monte de coisa, mas eu acho que da Vult eu acho, não tenho muita certeza. É a primeira base que eu vou fazer. Confesso pra vocês que eu não tinha antes muita, muita, muita curiosidade de conhecê-la, porém, vi muita gente falando bem. Quando eu fui procurar saber sobre a base no site de venda grande, como Beleza na Web, Epoca, etc e tal, muitos consumidores, sabe quando deixam opinião, testemunho embaixo, falando muito, muito bem, inclusive que era a melhor base que já usou na vida, coisas assim. Mas quem me influenciou a comprar foi uma influencer maquiadora do Sul, que eu não lembro o nome. Se vocês quiserem muito saber, eu procuro na minha biblioteca e ponho aqui pra vocês no comentário, ou respondo no comentário, mas eu não lembro o nome dela, mas é uma blogueira, influencer, famosa não, né? Não sei se ela é famosa. É um canal bom de maquiagem, que às vezes eu gosto de assistir, eu acho ela simpática, eu gosto de ver algumas coisas dela. E nos melhores do ano de 2022, ela colocou esta base como a melhor. Aí, amiga, aí ferrou, né? Quando começa a falar que é a melhor, eu vou atrás, eu vou atrás, porque eu quero saber se é a melhor, se ela é boa, se dá pra minha pele, principalmente que ela tem um custo-benefício bem bom. Então, eu gosto de mostrar pra vocês se vale a pena ou não, tá bom? Bora começar a aplicar e falar um pouco sobre ela. Meus amores, como eu já disse, eu já estou com uma camada da base de um lado do rosto. E agora eu vou colocar do outro lado pra vocês verem, então, só pra vocês já terem um panorama da situação. Aqui não tenho nada, manchas, tamojectasias, blá, 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 deste lado. E aqui você já consegue ver no efeito global que a pele tá mais clara, porém, vocês conseguem ver que meu melasma aparece. Estão vendo? Meu melasma aparece, algumas pintas, olha, vou até vir mais perto. Então, assim, com uma camada ela não cobriu tudo, reboco, tá? Mas será que ela fala que ela é reboco? Porque eu não me engano, ela não fala que é reboco, não. Bora aplicar a segunda camada e vamos falar um pouquinho o que a marca diz sobre o produto. Lembrando, o principal, que todo mundo me pergunta sempre, qual é a cor que eu estou usando? Bom, achei isso difícil, principalmente porque não tinha vendedora na loja que eu comprei. E aí eu fiquei testando um monte de coisa, não sei se eu cheguei no veredito final perfeito, como sempre eu tenho problemas em achar a cor. Essa daqui tá escrito aqui, validade 8 de 2025. E ao lado, L de leão, W de watts, 2, 2, 1. Eu vi que tinha sem esse W, sabe? Eu vi que atrás de algumas tinha só um número. Bom, na minha vem exatamente isso. L, W, 2, 2, 1. Acredito que sim, essa é a cor que a pessoa que usa. Bora colocar no rosto no segundo lado. Tô usando um pincel da Macrylan, MY03, turquesa, minha cor predileta. Ah, estamos dando match em tudo hoje. Ela é uma base bem líquida, bem líquida, mas não escorre como, por exemplo, da Ruby Rose líquida nova, tá vendo? Não escorre assim. Ela é bem molinha, mas ela tem uma certa consistência. Bom, ao aplicar, vamos já às primeiras impressões que eu já vou falar durante esse momento. Vocês estão vendo que ela ficou muito branca? E vocês estão vendo que aqui não tá muito branca? Por quê? Porque nós já temos a primeira informação, que é o fato dela oxidar. Sim, no meu caso, eu achei que oxidou, ficou ótimo. Maravilhoso, porque ficou muito fantasminha, camarada. Nem tão camarada assim, porque olha isso. Ficou muito clara desse lado que eu apliquei. Sem o tempo de secagem, ela fica desta forma. Então, não se assustem se você tem a mesma cor que eu e for comprar o mesmo número que o meu, porque ela fica assim. Então, assim, fica clara? Fica aqui. Daqui a pouco ela seca e dá aquela oxidada. Olha só, gente. Esse pincel, ele faz umas ranhuras. Então, eu não gosto muito disso, né? Então, tô dando umas leves batidinhas. A culpa não é da base, sim, do pincel. Bom, mas vamos falar do que interessa, que é cobertura. Vocês conseguem ter já uma análise. A minha olheira ainda tá escurecida nessa região, como vocês podem ver. Ou seja, ela não é uma base reboco. Tá bom fazer assim? Primeiro, vamos ler aqui o que a base fala sobre o produto. O que a base fala sobre o produto? Não, o que o produto... O que é o produto, né? O que é falado, o que é explicado na descrição desta base, deste produto. Bora lá. Base líquida Vult Mega Base proporciona o quê? Efeito aveludado. Sim, ela proporciona um efeito aveludado. Eu vejo aqui na primeira versão que eu apliquei, que era uma base que deixa esse jeitinho de realmente uma pele aveludada, né? Enquanto ela tá molhada, ainda não, mas seca, você já consegue conferir que sim, é verdade. Oito horas de make sem retoques. Ah, é isso que nós vamos ver. Estou aplicando aqui no início da tarde, vou passar muitas horas com ela e vou vir só à noite retirá-la e falar pra vocês como é que ela se comportou, se ela durou realmente oito horas. Mas que é isso que a marca promete pra você. Ela é vegana, ela possui vitamina E na sua composição, ela é cruelty free, ou seja, livre de crueldade animal. Ela tem a cobertura média. Chance, chegamos. Não é cobertura máxima, não é cobertura reboco, é uma cobertura média. E por último, ela fala que ela é mate. Só pra, né, enaltecer o que o marketing aqui diz sobre ela, a base líquida Vultimate Mega Vegana foi desenvolvida com tecnologia Real Color. Hum, que nome chique. É uma tecnologia que é cor real, né, que eles querem dizer que o quê? Ela tem algumas opções de cores e querem chegar o mais próximo da cor verdadeira da sua pele. Que apresenta cores reais pra peles reais, garantindo alta pigmentação e tons fiéis da embalagem para a sua pele. Gente, vocês acharam que foi fiel? Eu não achei tanto, não. Aqui na embalagem, ó, vocês estão vendo que dá pra ver que é um tom bege quente. Quando você aplica, ela parece ser mais clara, estão vendo? Ó, essa é a cor da embalagem, ó, essa é a cor da embalagem, essa é a cor da pele. Gente, não é a mesma. Mas, né, tudo bem. Então, assim, isso... Não é verdade. Com acabamento construível, sua fórmula é vegana, cruelty free, é enriquecida com vitamina E, deixando seu rosto com aspecto uniforme e longa duração. Então, ponto é isso que temos pra falar, que é a base que o marketing fala, tá? Apliquei... Olha só, que bom. Nesse tempo que eu fui fazendo blá, 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 vocês lembram que estavam bem brancos, principalmente o nariz. Já tá dando aquela oxidada, mas mesmo assim, tá mais claro do que esse lado que tá totalmente seco. Então, não se desesperem caso isso aconteça, porque vocês sabem que ela vai dar uma escurecidinha, sim. Tô aplicando aqui em cima do meu melasma, com leve batidinhas, como se fosse a buchinha, pra gente conferir se a cobertura dela vai ser de fato suficiente pra cobrir o meu melasma. O resto do rosto não tem necessidade, porque eu não tenho mais manchas hipercrômicas. Tô dando uma boa concentrada nessa região, de fato, cobrir o meu melasma. Olha aqui, ó. Gosto de aplicar aqui, muita gente não gosta, mas eu gosto. E se eu gosto, porque não tem regra. Se você gosta, amiga, você faz. Ó, tô concentrando bastante nessa região. Vamos ver em diferentes luzes. Aqui de frente para o sol, vocês conseguem ver a história que eu falei que ela tá clara. Aqui, uma versão mais escura da sala. Ó. Vocês conseguem ver que sim, ela tá mais clara, né? Eu vou fazer lá no meu banheiro, porque eu não vou sair com a cara assim, tão branca. E vou mostrar pra vocês como ela ficou. Tem mais. Ainda dá pra perceber que ela tá um tom mais claro. Mas agora vocês conseguem ver melhor a cobertura, né? Uma forma global da base. Bora andar aqui. Olha só, gente. Aqui é num tipo de luz. Aquela ring light, vocês estão vendo que tá apagada. Veja bem. Olha aqui no meu quarto. É, eu confesso pra vocês que eu acho que eu devia ter escolhido uma cor um pouco mais escura. Mas é aquele probleminha de sempre de cor. Né, meus anjos? É, eu não gosto muito, assim, da cobertura. Não da cobertura, mas alguma coisa nela eu não gosto. É, como eu vou passar muito tempo com ela, eu não vou sair na rua tão palhaça assim. É, pincel Real Techniques, como sempre. Multitask Brush. Esse daqui, pra múltiplas funções. Vou só aplicar um pouco. Porque eu achei que tá muito claro, né? Até ela oxidar, eu já tô saindo. Se não, eu vou perder um dia de sol com o meu filho. Querendo ou não, o bronzer, ele dá meio que uma selada, né? Isso começa a não conferir tanto a oleosidade. Mas eu tenho um vídeo que eu fiz outro dia com ela, um dia chuvoso, que eu quis até refazer esse vídeo. Justamente porque eu achei que, já de antemão, avisando vocês, que o que eu não gostei dela, um dos pontos negativos, é porque ela é uma base mate. Ela não fala sobre segurar a oleosidade com não sei quantas mil horas, ela não fala. Mas ela só fala que ela é uma base mate. E, normalmente, base mate, a gente fica sonhando, né? Que durante essas oito horas que ele promete de duração da base, é que essas oito horas você não fica oleosa. E eu fiquei, tenho a prova desse dia aí que eu já vou jogar aqui pra vocês, pra vocês verem do que estou falando. Bom, apliquei a base, olha, como vocês podem ver, ela está aqui. Tem um pouquinho de bronza aqui na testa e só aqui no queixo. Mas já dá pra gente ter uma ideia, né? Então, vamos falando durante esse dia. Eu vou contando pra vocês como ela se comporta. E no fim do dia à noite, eu venho, antes de tirar, mostrar o resultado final. O que eu achei, o que eu não achei, se eu gostei ou não gostei. Então, continue aqui comigo que eu já volto pra ir mostrando pra vocês a realidade desta mega base da Vood. Então, meus amores, estou com ela aqui, testando pra vocês. Me dar uma passeada. Eu coloquei essa base, faz mais ou menos, ai que legal, faz mais ou menos três horas. É duas horas e quarenta. Como vocês podem ver, brilho e oleosidade temos aqui. Aqui ela está segurando bem, ó. Eu senti que, tipo, a cor não esfarelou, não marcou. Uma aparência global bonita. Ó. Ela oxidou depois que eu apliquei. Mas acho que o principal incômodo, na verdade, é oleosidade. Aqui no queixo bem pouco, nariz bastante. E na testa também temos. Transferência, não. Não temos. Bora ficar mais um pouquinho pra gente finalizar o vídeo. Porque depois de mais tempo, como ela reagiu. Voltei, 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 meus amores. Bom, são vinte e duas e quarenta e três. Eu estou com a base, eu acredito que já faz sete horas e meia, quase oito. Que é o tempo que eu falei que eu ia tentar ficar. Que é o tempo que a marca fala que o produto permanece bonitinha na pele. E vamos saber agora a minha opinião. É o seguinte. É uma base mate, tá? Não vou especificar ponto positivo e ponto negativo. Vou falar num global. Eu já tinha feito um outro vídeo falando, um outro dia que estava chovendo e tal. Que eu tinha achado que a base ficou muito oleosa na minha pele. Não muito oleosa, mas ficou oleosa. Mas, na verdade, não é que ela ficou oleosa. Eu estou passando a mão. Como vocês podem conferir, eu estou toda brilhosa. Olha aqui, ó. Brilhosa, brilhosa, brilhosa. Aqui na testa nem se fala. Muito brilhosa. A pele, se eu passo a mão só no nariz, realmente, de fato. Então, vem o brilho. Tem óleo. Tipo assim, não segura a oleosidade essa base. Não segura. Ela tem um efeito mate. Que essa é a proposta do Make Mega. Da base Mega. Que ela é uma base mate. Como vocês estão vendo, minha pele não está mate. E, assim, é um duplo problema. Porque vocês sabem que eu coloquei um pouco de bronzã. Porque estava muito mais clara a base. Estava estranho. Eu não queria sair assim. Essa região, óbvio, que eu não coloquei. Mas, coloquei um pouco aqui na testa. Um pouco no nariz. Aqui na maçã. E um pouquinho no queixo. Então, assim, gente. Quando a gente põe pó, a gente está selando, né? Então, mais um motivo para ela estar... Mais mate. Mais sequinha. E ela não está. Então, ela não cumpriu com o que ela disse. Que é um efeito mate aveludado. É aveludado? É aveludado. Isso é verdade. Mas mate, vocês estão vendo com os próprios olhinhos de vocês. Que não é. No modo global, é uma base que, enfim, eu não achei que ficou uma pele linda. Achei que ficou uma pele ok. Mas achei ela bem assim... Não compraria de volta. Achei um pouquinho meia boca. Eu vou apagar a ring light, que vocês sabem que ela camufla. Para vocês verem. E olha só. Eu tenho sombra aqui na olheira. O melasma, essa parte aqui, está sobressaindo. Esse outro lado, menos. Mas vocês podem ver que tem ainda os pontinhos. Então, assim, de fato, ela é uma cobertura média. Como ela disse. Então, deixa eu só ligar aqui de volta. Ela é, sim, cobertura média. Porém, construível. Sim, ela é construível, como ela fala. Mas, assim, gente... Não sei por que a maquiadora super boa lá do Sul. Quer dizer, não sei não, né? Vai ver que na pele dela teve um comportamento diferente do que foi na minha. Afinal, nós temos em climas diferentes. Apesar de São Paulo ser meio friozinho, mas não é tanto como o Sul. Enfim, nós vivemos em estados diferentes, cidades diferentes. A pele nossa é diferente, idade diferente. Enfim, tudo diferente. Eu fui influenciada por ela pra comprar essa base. Porque ela disse que era melhor do ano. Eu não entendi, assim, na minha pele. Não achei nada demais. Não achei melhor do ano. Tá na minha listinha lá. Não sei se vai tá no reprovado. Mas vai tá no... Ok. Nada demais. Então, eu espero que vocês... Enfim, não sei. Se vocês vão querer comprar ou vão usar essa resenha como base de final de escolha do que vocês vão... Tem bases com esse... Ah, lembrando, preço. Um ponto positivo dela, bem bom, é o preço dela. Eu coloquei como 20 reais o valor dela. Mas eu encontrei em alguns sites por 18 e encontrei em alguns sites ela por 25, 26 reais. Então, por uma média, eu falo pra vocês que é em torno de 20 reais essa base. Então, o custo é bom. Mas, assim, por esse preço, ou próximo desse preço, a gente tem outras opções, né? Então, é isso, meus amores. Eu quis só mostrar o teste pra vocês de dia e hoje, na prática, na real, como que é a base Vult Make Mega Base, efeito mate. Testar outras bases da Vult HD, etc e tal. Que eu imagino que devam ser muito, muito, muito boas. Mas, esta base não está aprovada pela minha pessoa aqui, tá bom? Bom, meus amores, espero que eu tenha comprado, tenha testado, tenha passado o dia com ela. Tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se ajudou, eu já fico muito feliz. Se vocês gostaram do vídeo, então dê um like pra ele subir e se entregue pra mais pessoas. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!